Quando nesse mundo não pode ir te parar, o que acontece aqui? Batalha da Linear! Salve, salve minha família! Pra quem não me conhece, prazer, eu me chamo Maraca, sou um dos fundadores da Batalha e apresento a Batalha da Linear. E mano, tô aqui pra falar sobre o assunto Rio Grande do Sul. É o seguinte, acredito eu que não é necessário ficar voltando no assunto, porque todos nós já sabem que os nossos irmãos do Rio Grande do Sul estão passando um momento super, super caótico. E é de extrema importância nesse momento, todo o mundo, o mundo inteiro, sem exceção, unificar a força, tá ligado família? Principalmente os brasileiros, principalmente a gente. Já que nós não temos patrocinador e apoiador por trás da Batalha da Linear, é tudo do nosso corre, foi a maneira que nós encontramos que é usar nossas redes sociais, graças a Deus construímos esse... Vem rapaziada, vem rapaziada, vai me segurar, vai me segurar, tá ligado? Vem de corante, bora! Deixa o beat virar, 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 vem, 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 vem! E nesse pique eu vou seguindo, eu vou fluindo como a correntessa de um rio, por isso que eu dizimo, nunca desanimo, esse cara não é enzima, mais suave quando eu tô rimando a plateia acima, mas na sina, sou assassino, essa é a sina, não é sino de pequenino, sou um furaco ou cadrina, Nesse quesito rima eu sou um cara animal Quando eu tô rimando é um desastre natural Você falou do rio, todo rio tem uma nascente Mas nem todo rio tem vida, isso não é algo exigente Isso não é algo que em todo rio é existente Já que se é um rio parado, no seu rio eu sou afluente Aliás, sou a pedra que desine seu caminho Por isso você entende que toda rosa tem espinho Mas eu não sou a flor, eu também não sou o rio Eu sou bom marinheiro que aprendeu ver o navio Você não é a flor, você não é a fauna e na flora Você viu o navio mas tá na hora de você ir embora Você não tá entendendo seu cuzão, pisando com arma XTN Caiu na boca do tubarão Mas o tubarão não consegue pisar na terra E se ele vir tem o armamento pra guerra Assim que funciona na marinha brasileira Se você vê uma foca cê mata a família inteira Se você vê uma foca cê mata a família inteira Você tá de brincadeira, tá vivendo na trincheira Então chega no mar de montos, ô seu cuzão Você tenta até baleia, mas desvio de arpão Eu não desvio de arpão, porque o arpão não vai afetar Porque o arpão tenta acertar a baleia, eu tô acima do mar Assim como Jesus andou, eu vou te explicar E se eu joguei essa rede, rima multiplicará Vamos lá então, pra hora de começo Aqui quem começou foi o QRZ E queremos ouvir muito barulho Pra quem gostou das artes do QRZ Certo, um pouquinho mais a J, então jurados em 3, 2, 1 Um voto pra cá, a J, a J 1 a 0, mas já tá perdido Vem com a mão pro alto, minha filha, que é o que tá no parque mais aí Vocês sabem disso, mano Nunca tá acredito em que vocês tá presente, mano Onde vocês vai ser daqui, sabe como funciona, é vibe total DJ, é tudo no seu nome E aí, ó Vai gritar, se cê é uma literária, vai morrer ou vai matar Minato cê vai gritar, se cê é uma literária, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Um, dois, 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 dois Algo que eu tenho pra te dizer Nem tudo na terra é algo que eu consigo entender Nem tudo na terra é algo que a ciência me resume Nem tudo na terra é um crime que um crime assume Nem tudo na terra é feito de um poeta Mas todo ato na terra faz um homem um pateta E todo ato na terra que fazem eu tá aqui E nem uma rima sua te fazem um MC E nem tudo que tá embaixo da terra é um corpo morto Às vezes vai florescer nesse quesito, tá afoito Cê não tá entendendo, toma coro Até cê aprender que nem tudo que reluz vai ser um ouro Por isso que de onde eu venho escutar é prata Só que eu vim matar, sabe que aqui em casa Tudo que tá na terra cê sabe que é a centelha Só que o que vive na terra pode virar uma estrela Nem tudo que meia é ouro, isso eu sei Por isso que eu não sou ouro, mas sei que brilharei E se você me diz isso eu refuto com paciência No meio do escuro é ouro, minha rima é luminescência Sua rima é luminescência, mas o ouro não ilumina Por isso que eu mostro que cê tá na decadência Enquanto esses caraca é fraco, aqui eu dizimo Você tá no pescoço, mas não passa de ouro mínimo Eu não tô no seu pescoço porque eu não sou uma corrente Eu não tô no seu amuleto porque eu não sou um pingente Eu tô aqui na terra, por isso as rimas existem Se eu tiver no seu pingente é com a fé de Jesus Cristo Só que se você se preparar cê é um blasfemeador Você tem que entender, você não é um salvador Cê não se matou por nós, por isso cê fica em prantos Só que cê vai olhar pro espírito ou pro santo Então vamos lá pro rádio de começo que a gente começou com a AJ E façam muito barulho pra quem gostou das rimas do AJ E aí Computado 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 Bota ele, cara Bota ele, cara E agora E agora Em nenhum momento eu me comparei E na sua rima, claro que refutarei Em nenhum momento disse que sou Deus Sim, pela fé, persistência de José E vontade de Maomé E a vontade de Maomé, sabe que isso é arrombado Só que eu tenho a vontade de um poder De um cajado, que é abrir o mar Sabe rima até amanhã, dominei O próprio mar que vagabão neviatã Mas você tem que olhar porque você tá errado O poder não tá no mar, o poder não tá no cajado O poder está no ato, o poder está na fé Por isso cê não passa nessa arca de Noé Por isso que cê não passa nessa arca de Noé História de mentira, eu mostro que você é Zé Enganado pela Bíblia, sabe que sua rima é ridícula E do leão Noé a conheceu, foi a mantípula Foi enganado, mas eu já tô errado Não foi você que disse de blasfêmia o verso passado Então, acho que você não rima bem Porque sua fé em Jesus Cristo só na rima lhe convém Eu não rimo bem, você que é foda Eu mato esse cara que aqui incomoda Eu tenho minha fé, mas seu verso é simplório Sou próprio Israel, ouvi tomar meu território Você que falou que a Bíblia era ficção Você tem que escolher os lados da contradição Você tem que escolher se quer o trigo ou o pão Se você vai ser Judas ou se vai ser Abraão Tô falando, não acredite em tudo que foi escrito Às vezes é mentira E se você tá aflito Você não tá entendendo na disputa Diga que os cristianos que eu digo que tu é Mas Jesus não virou uma puta Aê Malata O round foi sincero Certificação que chegou na palminha, mas é ele Muito barulho pra esse terceiro round Vamos de votação, certo? Rapidão Quem começou foi a Jota Muito barulho Pra quem gostou das rimas do AJ E pra você que ouviu os improvisados dele Façam muito barulho Pra quem gostou das rimas do QRZ A Jota no grito, mas temos os girados no 3, 2, 1 A Jota a próxima fase Aê, passando aqui A Jota a próxima fase